Fala aí galera, beleza? Galera, estamos aqui de novo no Terraria e galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como a gente pode enfrentar o Mimic das Sombras, ok? É o Mimic de Carminho. No último episódio eu mostrei pra vocês a gente enfrentando o Mimic da Luz e alguns looting que eu dropei dele e hoje eu vou tentar enfrentar o Mimic das Sombras. Galera, as almas das sombras eu tenho pouco aqui, eu tenho 19, eu queria ter 30 ou mais pra enfrentar pelo menos uns 3 Mimic, mas vamos ter que enfrentar só um. Uma coisa que eu quero fazer antes, eu vou ter que fazer uma fornalha de adamantium, porque se eu quiser fazer item de adamantium, primeiramente eu tenho que ter a fornalha pra derreter. Aqui a nossa fornalha de adamantium e galera, eu já tenho aqui ó, 2 adamantium e eu tenho aqui algumas barras de oricalco. Cara, não dá pra fazer um set completo, porque o set de oricalco ele é caro, ele é bem caro, mas eu consigo fazer aqui alguns itens, cara. Eu vou fazer a bota e o capacete. Capacete dá 12 e a bota dá 18. Galera, eu fiz a bota e o capacete porque, cara, se eu fizesse a bota eu não conseguiria fazer o peitoral, se eu fizesse o peitoral eu não ia conseguir fazer o capacete. E desse jeito foi que eu consegui fazer mais itens. Mas, cara, você faz na ordem que você quiser. Ok, a gente já tá com uma defesa legal aqui. Vamos fazer uma chave, que é o que a gente tem. Uma coisa que pode ajudar muita gente, cara, é uma estatuazinha de coração. Cara, pode colocá-la aqui em qualquer lugar. Você vai passar um fiozinho nela, vai colocar um desses temporizador. Eu peguei o de menor tempo, mas você pode colocar qualquer um. E deixa ali, cara. Cara, você pode colocar qualquer um. Eu peguei o de menor tempo, mas não tem diferença. Vamos lá, galera. Coloca aqui o bãozinho, qualquer posição. Não se confunda com esse outro, porque esse outro é um mimiczinho que eu ganhei de estimação. Cara, você vai pegar a sua chave, vai colocar aqui. A hora que você soltar, fechar o inventário, começa a treta, cara. Aí, abri o mimic. Eu vou tentar não pegar os coração agora, porque... Deixa eu tomar um dano primeiro. Vou tomar um dano aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Centro e pouco de dano. Full vida, galera. Full vida. Ajuda bastante, hein. Você pensar que você tá, assim, ruim de vida, matando um boss aí, cara. Eu não digo mimic, né? Porque o mimic, ele já não tá mais tão... Não é tão forte assim pra gente, né? Mas um boss, cara, ajuda bastante. E dropou o item que a gente queria, cara. Que era essa espadinha aqui, ó. Cara, queria muito essa espadinha. Eu gosto muito dela. Ela é muito boa mesmo. Só tem que dar um... Dar uma encantada nela, porque ela tá meio fraquinha. Galera, vamos tentar fazer uma loucura aqui. Eu sei que não vai dar, mas eu tenho que spawn da Queen Slime. Bora tentar mexer com ela. Pra invocar ela, você tem que tá aqui no bioma da... No bioma da luz. E depois você pode vir indo pra sua... Sua base, tranquilo, que ela não dá rage, tá? Ó, a vida já tá lá embaixo. Nossa, tá vindo pra cá já, a Chrisman. Vamos regenerar a nossa vida aqui, ó. Full vida, galera. Muito bom isso, cara. Cara, é muito bom. Isso daqui, ó. Você já regenera, cara. Tomar um buffzinho. Naquele regenzinho legal. Galera, eu acho que... A gente completa, a gente sola ela. Tranquilo, hein? Ela não tá tudo isso, não. Que eu tava pensando. Vamos ver, né? A hora que ela dá o rage dela. Que ela fica mais forte. Vamos ver. Eu acho que uma coisa que eu poderia melhorar aqui, essa arena de batalha aqui, é a altura. Dela. Aumentar ela. E... Cara, botar mel aqui. É uma coisa que falta muito. Aí, ó. Ela deu rage dela. Ela tá voando. Que é a parte que ela fica mais forte, né? E... Realmente, ela tá bem forte mesmo. Ela tá bem forte mesmo. Cara, o Bisu é escapar dessas boletinhas dela aqui. Essas boletinhas dá 70 de dano, cara. É muito dano mesmo, cara. Vou tentar pegar um pouco de coração aqui. Não vou pegar tudo. Cara, tá muito dano essas boletinhas. 70 de dano, cara. Você não pode ser atingido por 4 boletinhas dessa aqui, não. Cara, eu tô tentando pegar esse regen aqui, mas não pegando tudo de uma vez, tá ligado? Porque não tem necessidade de pegar tudo. Porque agora eu vou ter que pegar um pouco, hein? Ah, mas ela dá um dano em área. Da hora, hein? Poderoso o dano dela. O Ia. Esse problema dela também é essas slimezinha, cara. Que ajuda ela. Ela é muito forte essas slimezinha, cara. Será que eu conseguiria falar com a médica? Eu não sei nem onde que a médica tá, se ela tá viva. A médica tá viva, mas vai ser difícil de falar com ela, hein? É, sem dinheiro não dá não, hein? Falar com a médica sem dinheiro é difícil, hein, cara? Aí, vou te falar, despreparado. Ai, cara. Eu vou morrer, velho. Vou morrer, velho. Vou morrer, velho. Ai, meu Deus do céu, Berg. Caramba, galera. Quase, quase, quase mesmo, velho. Quase mesmo. Se a gente estivesse com dinheiro, dava, hein, galera. Faltou teu dinheiro, hein? Vamos invocar ela de novo. Uma das coisas aqui que eu preparei, cara, pra gente, eu peguei mais buffs. E, galera, eu abria um pouquinho a visão pra gente chegar mais aberto. Porque a gente tava enxergando muito fechado. Ih, fiz besteira aqui. Já peguei a vida. Não precisava. Cara, eu abri um pouquinho a visão pra gente chegar mais aberto. Pra gente ver melhor. Já tomei as poções. Abri a visão, fiz mais algumas flechas. Peguei poção de dano de flecha. Peguei poção pra pegar coração de mais longe. Eu vou tentar fazer a mesma tática de antes. Porém, me manter mais com a vida cheia. Você vê que a poção de pegar coração, ela ajuda bastante. Você consegue pegar de bem longe mesmo. Você vê que antes eu tinha que passar por cima do coração. Agora, de perto, já eu já pego. De longe, eu já pego. Uma coisa que eu vou tentar focar também é matar esses bichinhos. Porque esses bichinhos danujo, cara. Ela já tá no nível forte dela aqui, já. Que é o nível mais chato dela, cara. Ela dá muito dano mesmo. Cara, olha a hora que ela cai assim, ó. Tem que fugir, galera. Tem que fugir, tem que fugir. Não dá, não. Ó, se dando, ela dá um dano em área, cara. Eu não sei se a gente tem que ficar voando quando ela vai cair. Cara, agora eu vou ter que ir na enfermeira. Cara, fui na enfermeira. Não teve como. Dessa vez eu peguei dinheiro. Que era uma coisa que me faltou muito na última vez. E sim, cara. Você tem que usar a enfermeira pra seu bem, cara. Não adianta. Enfermeira é uma ferramenta foda pra caralho, cara. No Terraria. Do mesmo jeito que a gente tem que usar as poções, a gente tem que usar a enfermeira também, cara. E usar a nossa base é o nosso favor também, cara. Cara, eu acho que tá dando bom, cara. Acho que tá dando bom. Vamos ver, né. Tem que acertar também as flechadas nela. Que é difícil, hein. Ela se movimenta bem. A movimentação dela é muito boa, cara. Ó, tô com a vida já zoadaça. Poçãozinha aqui tá tendo. Matamos, galera. Matamos, 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 matamos. Finalmente, cara. Finalmente, cara. Isso aí, gurizada. Isso aí, cara. A galera recomenda matar com um set de adamante e tal. Mas se você tiver as poçãozinhas aqui, cara. E for empenhado, você mata, beleza. Vamos ver o que que ela dropou? Cara, ela dropou isso daqui. Um cajado aqui. Que é... Sei lá, o que que é isso, cara. Será que isso daqui é um invocador? Ah, será que é tipo um... Um monstro? Ah, ó. Que legal, cara. Ô, louco. Isso daqui é violento, hein. Da hora, cara. É um summoner. É um summoner. Ele é da hora. Não sei quanto de dano que ele dá. Será que ele é melhor a aranha? Melhor ele? Parece ser bom. A aranha dá 39 de dano. É, ele é meio fraquinha. Acho que não é tudo isso, não, cara. Você vê ele do lado da aranha. A aranha, ela dá uma pancadinha violenta também. A aranha aqui. Ups. A aranha é violenta, hein. Aqui, olha quantos desses bichinhos aqui, ó. Ah, não, mano. A aranha é muito violenta, velho. Olha só. Ela vai limpar ali. Olha aqui, ó. Galera, esse cajadinho aqui, eu acho que o melhor teria que ver o DPS, né. Dano por segundo. Quanto que daria de DPS? Pra saber qual que é o melhor. Em questão de dano aqui, ó. A aranha, ela dá 36 de dano por invocação. E esse cajado, ele dá 7 de dano por invocação. Só que ele aqui, ó. Ele ignora parte da defesa do inimigo. Então, e galera, droppou aqui a, droppou aqui o item dela do Expert, que é a gelatina volátil. Cara, isso daqui tá dizendo que droppa uma geléia aqui, ó. Libera periodicamente gelatina volátil, que causa dano aos inimigos. Então, ele vai liberando isso daqui e vai dar dano nos inimigos. Vamos dar uma olhada como é que funciona? Aí, ó. Ele solta essas bolinhas, ó. Essa gelatina volátil, ela solta essas bolinhas. Cara, não é ruim não esse invocador. Eu teria que olhar no rank lá de itens pra ver como que funciona isso, cara. Como que seria? Ó. Ó, a gelatina volátil é da hora, cara. Tá vendo que ela tá dropando uns negocinhos aqui? E ela dá 60 de dano. É um dano da hora, cara. Aparentemente, o dano da faquinha, ela é bem rápido. Então, ele pode ser 7 de dano, mas o dano por segundo, o DPS, ser maior, ó. Pode ser isso também, né, cara. Não sabemos. Realmente, eu teria que estudar um dano, um DPS dela, pra ver como que é, né. Pra não falar besteira aqui. E dropou isso, a gelatina volátil. Dropou aqui, ó. Duas partes de uma roupa, ó. Calça de assassino cristal. Capu de assassino cristal. Só que, cara, isso daqui é... A defesa dele é muito baixo. A defesa é muito baixa. Não é uma coisa muito da hora, não, cara. Ela é mais pra focado em mana. Aumento de velocidade de movimento. Aumento de velocidade de ataque físico. Eu não tô entendendo. Esse 7, ele tem ataque físico e mana. Ele é meio, tipo, pra tudo. Não entendi esse 7, cara. Não entendi essa roupa. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse, galera. Foi um vídeo aí, a gente matando a Queen Slime. E a gente matando o Mimic das Sombras. Que dropou essa arma pra gente. Que ela é muito rápida. Ela é tipo uma garra. Arma muito boa. E a Queen Slime dropou alguns itens bem legais pra gente. Como esse Summoner. E, galera. Próximo vídeo eu vou me preparar melhor. Colocar uma armadura mais forte. Pra... A gente conseguir matar mais Queen Slime. Beleza? E... Outros bosses também, galera. Bom, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele likezão firmeza pra fortalecer nosso trampo. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau.